Um grupo de protetoras independentes se uniu para realizar resgates e atender denúncias de maus-tratos contra os animais. Durante a pandemia, aumentou o número de ocorrências de bichinhos abandonados. Estamos falando do Grupo Garra, que vamos mostrar para você no Ponto.org de hoje. Em menos de um ano, foram atendidas mais de 50 denúncias e realizados 178 resgates. Desses resgates, aproximadamente 90 animais foram abrigados na Casa da Garra, a sede do projeto. Os animais são tratados e encaminhados para adoções. Os outros ainda continuam sob cuidado da Garra, até conseguirem ser encaminhados para um novo lar. Esse trabalho só acontece, gente, por causa do envolvimento de todas as voluntárias. É com uma delas que nós vamos conversar agora, já está aqui com a gente, Natália de Pieri. Seja bem-vinda, tudo bem, Natália? Sim, tudo bem. Como é que começou o seu envolvimento aí com o grupo? O meu envolvimento começou quando foi devido a uma denúncia, né? Que foi numa casa, que era de um conhecido meu, né? E eu fui até essa casa e, chegando lá, uma das meninas era uma conhecida minha de muito tempo, né? E daí a gente conversando, elas me apresentaram o projeto que elas estavam começando há pouco tempo. Eu me apaixonei pelo projeto e estamos aí até hoje. Qual era a denúncia? A denúncia foi que um filhotinho estava fugindo pelo portão e estava indo na estrada, né? Daí os moradores acabaram denunciando aonde que as meninas foram até essa residência para orientar os moradores, né? Que tinha que ter lá o portão para que esse filhote não fosse até a rua. Para ter esse cuidado. Você já tinha trabalhado como voluntária em algum projeto anteriormente? Não, como voluntária não, né? Eu até já tinha resgatado alguns animais, mas eu era independente, né? Nunca com nenhuma ONG. Mas sempre envolvida com a causa animal? Sempre. Eu quero perguntar para você a questão, quais são as principais denúncias que vocês atendem? É muito maus tratos. É pessoas que não... Amarrados em cordas curtas, má alimentação, sarna pelo corpo, né? Coisas desse tipo. Amarrados em caixas, né? Em casinhas sem acesso ao sol, né? Ao quintal. É impressionante, né? Para vocês que vivenciam isso, tem tanta campanha, tem tanta orientação. E a gente ainda convive com esse tipo de coisa, né? Sim, realmente. E aí, qual é o procedimento? Quando vocês chegam na casa para conferir a denúncia, como é que vocês lidam com a situação? Tem casos e casos. Tem casos que não tem o que fazer, a gente já tem que fazer a recolha do animal. Mas tem casos que é feita a orientação, né? Que vai junto com o fiscal da prefeitura. É feita a orientação para a pessoa residente da casa. É dado um prazo para a pessoa se organizar e fazer as mudanças. E daí a gente retorna lá para ver se foi feita todas as mudanças. Foi vacinado o animal, castrado. Tudo o que foi orientado para ele mudar. Ah, isso é importante também, essa questão de retornar para ver se está sendo cumprido, né? Sim, isso é sempre feito, né? Sempre é retornado mais de uma vez para garantir o bem-estar do animal, né? Isso é a prioridade. Você que trabalha nessa área, queria entrar na questão da adoção responsável. Tem um dado aqui do Instituto Pet Brasil. Hoje são 140 milhões de animais de estimação no país. E na hora de adotar um bichinho, quais as orientações? O que a gente deve estar mais atenta nessa questão? Assim, a gente tem um formulário, né? Que a pessoa preenche, né? Mas assim, a gente sempre fica preocupado. A gente vai visitar a casa da pessoa, né? Para ver se realmente a pessoa tem... Não a questão de condição financeira, que também é muito importante. Mas assim, um terreno fechado. Se a pessoa vai se preocupar realmente no levar para castrar, vacinar, né? Porque quando ela ganha a adoção do animal, ela já ganha com a castração e com a vacinação. Então, se ela já arca com a responsabilidade de levar ao centro de bem-estar animal nos dias agendados e não falhar com isso, a gente vê que a gente fez uma boa doação. O grupo surgiu na pandemia, que tem um dado bastante assustador, até que aumentou o número de maus-tratos, o número de abandono. E quando a gente fala disso, Natália, a gente está falando de uma questão de saúde pública também, né? Realmente, né? A questão da pandemia, as pessoas parece que ficaram em casa, ficaram estressadas, né? Com ter que ficar isoladas e começaram a descontar nos seus animais, né? À vez de ficar em casa e descobrir no animal um jeito de se distrair, usaram para maltratar o animal. No caso dos animais recolhidos, né? Por vocês, que são tratados e encaminhados para adoção. Quem tiver interesse, como é que deve, como é que acha vocês, como é que deve proceder? A gente tem a página no Instagram, né? E no Facebook, né? Que é Garra Joinville. Lá vocês podem entrar em contato com a gente, né? Mandar uma mensagem no direct. Entrar em contato. Lá também tem a fotinha dos animais ou entrar em contato que a gente mesmo já envia as fotos, né? Pode levar os animais até você ou você vir conhecer os animais na nossa casa para quem tiver interesse. Sempre com a consciência, né, Natália? Que adotar é um ato de amor. Tem que pensar muito antes, não é assim? Exatamente. Exatamente. Tá ok. Quero agradecer a sua participação aqui no programa.org. Muito obrigada. Obrigada. E desde que o Garra começou, já foram realizados 178 resgates. Quem vai conversar com a gente a respeito é a presidente do Garra, que já está aqui com a gente, Joyce de Souza Rezende. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Joyce? Tudo bem. Muito obrigada pela oportunidade de a gente falar sobre o Garra aí para vocês, né? A gente que agradece a sua participação. Eu começo perguntando, foram 178 resgates até agora. Como é que você avalia esse número? É muita coisa? Só na região de Joinville estamos falando? É muita coisa. Na verdade, assim, a grande maioria, 97%, digamos, é na região de Joinville, mas a gente acabou fazendo alguns resgates na cidade de Araquari, que é uma região próxima, cidade próxima aqui de Joinville, porque é uma região também de muito abandono, é uma região onde a prefeitura não dá apoio praticamente nenhum para a causa animal. Então, assim, a gente andou pegando alguns casos bem graves em Araquari também. Mas, geralmente, a gente atende só Joinville, porque aqui a demanda já é muito grande. Joyce, quando você fala em casos graves, a gente está falando de quê? A gente está falando de gato com a pata podre, só no esqueleto. A gente está falando de pitbull, que teve o dono que era traficante abandonado, que ficou 30 e poucos dias com uma corrente, uma coleira de espeto machucando o pescoço dele e os vizinhos tentando alimentar e não conseguiam. Esse animal está com a gente ainda, estamos cuidando dele, ressocializando, porque é um animal agressivo. A gente está falando de gatinhos na encruzilhada do cemitério com o olho arrancado, que o pessoal usou para fazer trabalho, sei lá, de magia negra, do quê? Então, esses casos, assim, que a gente considera bem graves, a gente acaba correndo para Araquari e socorrendo. Como é que chegam essas denúncias até vocês? Através de WhatsApp, através de rede social, Instagram, Facebook. Nós, as voluntárias, a gente já tem um trabalho de anos aqui na cidade, então o pessoal acaba entrando em contato com a gente pela rede social. O meu telefone particular é divulgado na rede social, então cada vez que alguém vê um cachorro abandonado, cada vez que vê uma situação de maus tratos, ele já entra em contato direto com a gente. Sim, porque vocês já são referência, vamos dizer assim, um grupo de voluntárias independentes que se uniu em prol dos animais. Isso mesmo, isso mesmo. E tem também o apoio da Polícia Civil. A gente trabalha em parceria com o doutor Paulo José, da primeira DP aqui de Joinville, né, que é uma pessoa que gosta muito de animais e é muito engajado, né, nessa questão de maus tratos. Então, muitos casos ele recebe e chama a gente também para acompanhar, muitos casos a gente recebe e aciona a Polícia Civil, então a gente trabalha em parceria, assim, né. Quem recebe, aciona o parceiro para ir junto. Eu comentei com a Natália a respeito do número crescente de abandonos, de maus tratos durante a pandemia. É assustadora, a situação é assustadora mesmo. É assustador. É assustador porque o pessoal quer ir para a praia, o pessoal quer viajar e às vezes adota o animalzinho, né, empolgação, chega a final do ano e agora quer se livrar. E aí o pessoal está, é muita gente desempregada, né, muita gente já não está ganhando o que ganhava antes da pandemia, deve ter redução de salário, então não consegue manter o animal, prefere abandonar, então está uma situação. A gente, devido à pandemia, não está conseguindo fazer eventos de adoção, então não estamos conseguindo doar os animais que a gente tem, então assim está bem complicado mesmo. Falando dessa questão de ter um animal, né, falando de adoção responsável, falando de pensar muito antes de adquirir um animal, que tipo de orientação você dá para as pessoas? A orientação é a orientação que a gente daria para quem for adotar uma criança, né, pensar muito, né, pensar se tem condições, pensar se tem tempo para dar carinho, se tem tempo para dar atenção, saber que esse animal, principalmente filhote, ele vai roer as coisas, ele vai roer chinelo, ele vai fazer xixi no lugar errado, ele vai fazer cocô no lugar errado, no caso de um animal grande, né, que eu tenho animais aqui que eu adotei que já são animais adultos, eles vêm com trauma, porque são animais que vêm de maus tratos, então é paciência e amor, a orientação é essa, paciência e amor e consciência, realmente adotar, tendo consciência de que vai ocorrer essas situações, ele vai roer, ele vai fazer xixi, ele vai fazer cocô e vai ter que dar tempo, a gente tem que dar tempo para o animal se adaptar e acostumar, né? E cuidados também com a saúde do animal, fundamental também, né? Também, né? Também saber que o animal tem custos, né? Ele tem que comer uma boa ração, ele fica doente, ele tem que ser levado ao veterinário, tem que castrar, castração é muito importante, né? O nosso trabalho só vai deixar de ser um trabalho de enxugar gelo, a hora que as pessoas se conscientizarem que os animais têm que ser castrados, geralmente as pessoas não se preocupam com essa questão da castração, tem as vacinas, tem remédio, então o animal tem custo, né? A gente tem que adotar sabendo que a gente vai ter que reservar um valor todo mês para poder manter esse animal. Você falou da castração, castração inclusive é uma questão amplamente discutida na saúde pública, é uma questão de saúde pública? Saúde pública, é uma questão de saúde pública porque cada fêmea entra no cio a cada seis meses, né? Se for um animal de porte grande ele pode dar 10, 12, 13 filhotes, então a gente cansa de pegar ninhada de cachorro e de gato abandonados na rua aqui. Imagina quantos animais, né? Se houvesse um programa de castração efetivo que realmente castrasse esses animais e que fosse acessível financeiramente para as pessoas, porque às vezes as pessoas têm vontade de castrar, mas também não pode, né? Aqui em Joinville um animal de porte grande chega a custar R$ 800 para ser castrado. Graças a Deus agora a gente tem as clínicas sociais que fazem esse valor mais em conta, né? Mas é difícil também, então teria que ter por parte do poder público um programa efetivo, né? de castração que fosse acessível para a população. Quem tem simpatia pela causa, que quer ajudar o Garra, muitas vezes não pode atuar como voluntária com vocês no dia a dia, mas pode contribuir de alguma outra forma? Pode contribuir, a gente precisa muito sempre de doação de ração. A gente tem conta bancária também que pode ser depositado, tem PicPay, a pessoa pode ir na Pet Shop aqui em Joinville, em uma agropecuária, de sua confiança, deixar a ração paga. A gente vai lá retirar, a gente vai buscar, só entrar em contato com a gente ali pelas nossas redes sociais, que a gente combina e se acerta e dá um jeito de buscar as doações. Tá ok, quero agradecer muito, obrigada por compartilhar com a gente aí tanta informação e parabéns pelo trabalho, desejo mais sucesso para vocês, tá? Obrigada, a gente que agradece a oportunidade de falar um pouquinho do nosso, compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso dia a dia com vocês. Obrigada a você pela companhia, o programa.org vai ficando por aqui. Nós retornaremos na próxima segunda-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus